A Dutra Móveis está sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes e no último sábado foi realizado um sorteio dos seguintes prêmios uma geladeira, um fogão quatro bocas, uma mesa de quatro cadeiras e um armário de cozinha e neste momento você irá acompanhar quem foram os felizados ganhadores desses prêmios Na promoção da Dutra Móveis participou clientes da sede e também das lojas filiais da loja Dutra Móveis espalhadas na região central do Maranhão diversas urnas onde os clientes depositaram além da sua transparência, confiança e credibilidade no grupo Dutra Móveis também a esperança de faturar um dos prêmios que foram colocados à disposição A Dutra Móveis está sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente sempre busca premiar o nosso cliente que, de uma certa forma, eles fazem parte da nossa empresa, sem eles a gente nada seria. Qual foi o mecanismo dessa promoção? A gente trabalhava da seguinte forma. A cada R$ 100,00 em compras, o nosso cliente tinha direito a um cupom. Nas compras à vista e pagamentos em dias, ele tinha direito a cupom em dobro. No caso, se ele viesse fazer um pagamento de R$ 100,00 e estivesse fazendo pagamento em dias, ele ganharia dois cupons. Nas compras à vista, ele ganharia a cada R$ 100,00 nas compras à vista, um cupom. Você poderia repetir aqui para os telespectadores da TV Rio Flores? Já foi falado nas rádios da cidade. E agora, para os telespectadores da TV Rio Flores, quem foram os ganhadores dos quatro prêmios aqui da loja? O armário de cozinha, quem ganhou foi Maria Judite Barbosa Teixeira, moradora do povoado Canafístolo dos Morais. A mesa com quatro cadeiras foi a nossa cliente Maria da Conceição Lima Vieira, moradora ali do Genipapo dos Paulinos. O fogão Quatro Bocas, quem ganhou foi Patrícia de Souza, do povoado Ouro, município de Governador Eugênio Barros. E a geladeira, quem foi a grande contemplada do nosso refrigerador, foi Maria Nazaré Moura, povoado Cachimbo, município da cidade de Jatobá. E a loja Dutra Móveis, já tem novidades para o mês de junho e também facilidades? Tem sim, agora para o mês de junho a gente está com o nosso arraial de ofertas, um mega arraial de ofertas e preços baixos, condições e ofertas que o presidente Dutra nunca viu. Você pode estar vindo à nossa loja, que com certeza você não sai daqui sem fazer o melhor negócio da cidade.